A meta foi Sérgio Pinto aos comandos do Honda Civic EF9, foi o terceiro da categoria livre. Miguel Monteiro foi o segundo entre os livres, seguido de Sérgio Pinto. Conseguimos pelo terceiro ano consecutivo o serviço campeão, foi muito bom. Máquinas encostam-se agora às boxes para regressar em 2021. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma